Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, permanece conosco. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, os vossos dintéis. Levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Hoje entramos em uma região muito íngreme. Até José estava sentindo dificuldade em caminhar. Ainda pela manhã, eu comecei a sentir câimbras na região lombar. Embora eu não esteja fazendo esforço em caminhar, não é nada confortável para uma grávida de mais de oito meses estar todo o tempo montada em um burrinho. Na hora que paramos para descansar, José retirou suas sandálias e pude perceber os muitos ferimentos de seus pés. Fiz algumas compressas com ervas nos pés de José, que não reclama. Ele sofre calado, mas sempre com um sorriso no rosto, tentando me encher de alegria. Ele queria continuar mais um pouco, mas para poupá-lo, eu disse que preferia passar a noite nesse local. Quando nossas lamúrias são maiores que nossa esperança, então a vida perdeu o brilho. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração. Até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Peça com humildade, peça com esperança. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.